É super rápido e fácil de fazer e você pode usar em diversas receitas. Vamos ao passo a passo. Em uma panela, coloque 100 gramas de açúcar, 100 gramas de polpa de maracujá fresco, aqui tem cerca de 2 maracujás, e 100 ml de água. Mexa delicadamente todos os ingredientes. Ligue o fogo médio, deixe cozinhar por 8 minutos, mexendo sempre levemente como uma colher. Ou você pode mexer a panela assim, desse jeito, para não açucarar e para não dar o ponto de fio. Quando começar a fazer bolhas grandes, já está no ponto de geleia. Desligue o fogo, transfira para um recipiente de vidro. Espere esfriar para fechar o recipiente. A validade dessa geleia é de até 2 meses fora da geladeira, armazenada em local fresco e seco. Uma vez aberta, o ideal é consumir em até 30 dias e manter na geladeira. Esse é o resultado da nossa receita de geleia de maracujá. É uma delícia! Você pode usar em diversas receitas. Faz aí que você não vai se arrepender. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.